e estamos de volta aqui bem-vindo ao mestre das pedras eu sou paulo vale tá e a gente vai falar um pouco mais de minérios do brasil tá tentei mudar um pouco aquele início né sempre falo quase a mesma coisa coisa assim faz muito vídeo a gente acaba ficando no na repetição tá você pode dar sua sua gestão pra gente mudar um pouco desse início que a gente fala e tudo mais mas vamos lá vamos dar continuidade a minérios do nosso brasil você assistiu o último vídeo você sabe que hoje a gente vai falar de tantalô porque colombita tantalita estão sempre juntos tá certo eu vou falar a respeito disso mas vou pedir para você primeiro se inscrever no canal se você tá batendo aqui de paraquedas tá certo compartilha esse vídeo muito importante dá o joinha tá marca o sininho para ouvir todos os vídeos que vão aparecer entra para nossa lista vip tá entre as coisas que estão escritas aí embaixo que eu tô botando para vocês tem meu whatsapp entra no whatsapp diz quero entrar para a lista vip é só registrar o meu número no whatsapp tá foi lá mestre das pedras paulo mestre das pedras registra o número tá tem que botar o 21 antes só aí não vai identificar depois que você identificou 21 mais o número 97 900 97 91 tá aí você dá um oi lá no whatsapp que eu te ponho nos grupos tem gente pedindo nos comentários nos comentários para eu colocar para fazer eu não consigo colocar porque eu preciso do número da pessoa e os comentários eles bloqueiam algumas coisas o número de telefone é uma delas então nem sempre a pessoa consegue botar o número de telefone para eu fazer tá se você quiser tentar põe o nome você e o número do telefone eu faço com prazer tá mas eu acho que não passa então é mas pelo vídeo passando os números vocês conseguem fazer ok então vamos lá vamos para nossa vinheta aí eu começo e aí e aí e aí tântalo pra que serve o tântalo vocês não sabem ó vou mostrar para vocês agora vamos lá vou lá para o meu cantinho e vou chavear aqui e pum olha tântalo logo de cara aqui o tântalo tô pegando aqui ó recursos minerais com dengue tântalo e isso daqui tá na descrição tá você pode abrir aí esse site na descrição olha aqui ó tudo pegmatito pegmatito é um mineral de pegmatito tá se vocês forem andar você vai ver que o principal minério é a tantalita tá certo que tá sempre junto da columbita columbita tantalita ocorrem juntos então por isso que tem uma associação muito grande com o nióbio, tá bom? e se você for lá você vai ver vários minérios da tantalita, ó mangana ou tantalita, tem manganês ferro ou tantalita ixionolita aí tem aqui ferro, tantal, nióbio tudo misturado, ferro, tapiolita não sei o que eu vou escrever o tantalita tá? e o tantal na nossa pesquisa ou simplesmente tanta se eu escrever tanta, eu pego os dois tântalo e se eu pegar tantalita tá? então a gente vai testar aqui, vamos ver lá eu não fiz ainda nenhuma filtragem pra saber a melhor maneira mas a gente tem que procurar minério de tantal aí tem um acento eu tenho que tomar cuidado com esse acento ou tantalita que não tem acento então vamos lá mais, ó mostra aqui em Minas onde ocorre porque esse esse material é de recursos minerais lá em Minas Gerais da Condenge mas as explicações aqui servem pro Brasil inteiro tá? mostra aqui os distritos pegmatíticos lá de Minas mostra pra que que serve ele ele serve pra aguentar calor nas naves espaciais principalmente isso tá certo? essa é a grande importância é alta capacidade capacitância elétrica e resistência a calor tá? e ele resiste muito a corrosão então usa também sabe aonde o tantalo? ele usa no escapamento dos carros é muito comum usar nos escapamentos de carro tá? ó em adição na eletrônica embarcada associada à indústria automobilística equipamento de segurança airbag não sei o que tem mais usos aí leia o texto que você vai ver um monte de coisa importante dele tá? mas principalmente a gente explora muito Nióbio e ele entra como um subproduto do Nióbio é o Tântalo então muitas das explorações são juntos no Nióbio ok? tá visto o material que eu tô entregando pra vocês e vamos lá pro Sigmini Sigmini todos os processos agora eu vou fazer as filtragens tá? vem aqui lista de camadas esperar que não tenha parado o Sigmini o Sigmini tá muito estável anda muito instável tem atrapalhado as minhas regravações o Sigmini olha Sigmini com problema realmente tá com problema eu vou abrir outra página no Sigmini tá? Segui Miner se ele não entrar gravação perdida se ele entrar gravação ele se aproveita e descobre como é que entra não, ele saiu do ar de novo tá entrando ou não? com dificuldade ele tá entrando agora vocês entendem porque que eu preparo um pouco as coisas, né? vamos lá eu concordo ok vou pegar aqui esticar essa região aqui olha vamos fazer isso tudo eu tenho feito direto sozinho pra não ter problema a partir daqui ele consegue fazer a busca aí você vem aqui agência mineração processos minerários ativos aí você vem aqui a tabela de atributos não perdi minha gravação ganhei o dia ganhei o dia vocês não sabem como é frustrante gravar aí uns 10 minutos de vídeo e parar no meio ó 223 mil filtro adicionar expressão substância aí eu vou pegar contém eu vou escrever tante em maiúsculo aqui tante porque eu vou pegar tantalo que tem um acento aqui ou vou pegar tantalita tá certo? ele vai pegar os dois pelo menos eu espero vamos ver quantos aí vai pegar 188 recursos tá? aí vem uma observação que eu vou fazer pra vocês tá? parte das coisas que a gente vai mostrar aqui já saíram no vídeo de nióbio aonde tem nióbio tem tanta tá? então pode ser que a gente não tenha algumas informações aqui visualizar a tabela de atributos foi tiro aqui o filtragem 35 mil opções filtro adicionar expressão substância tá lá embaixo substância mineral contém tante vamos ver o que a gente vai pegar vamos ver se funcionou não funcionou ou funcionou zero recursos então a gente já viu que tem um problema aí filtro ah porque o acento é no t então a gente vai ter que refazer primeiro tantalo e depois adicionar a expressão substâncias minerais contém tantalita opa tantalita vamos ver se vai funcionar agora opa um erro aqui lembra que eu falei que tem que mexer aqui olha uma das seguintes expressões agora vai vamos ver se aí vai aparecer apareceu a margarida vamos corrigir o outro lá que ele está errado também o acento de tantalo é no primeiro e o português aqui é muito importante tá certo então a gente vai aqui eu vou abrir de novo aqui que ele já tá aqui opções filtro então eu vou escrever primeiro aqui ó tantalo depois vou adicionar outra expressão substância contém tantalita vem aqui ó tô uma das seguintes expressões ok aguarda um pouco já deu aqui 188 recursos 681 recursos eu só tinha pego tantalita pronto agora eu acho que está ok vamos ver vamos diminuir um diminuir o outro e começar a trabalhar primeira coisa olha essas duas ocorrências aqui no mesmo lugar da columbita lembra columbita tantalita mesmo lugar aqui araxá não tem araxá não tem deveria ter mas não tem aqui apareceu aquele de cabo frio aqui no Rio de Janeiro apareceu toda aquela região olha de Minas apareceu sul aqui da da Bahia um pouquinho menos apareceu aqui Pernambuco Rio Grande do Norte com Paraíba Ceará de novo e todas aquelas ocorrências do norte do país olha bem os lugares são muito parecidos tá certo agora vamos seguir um a um primeiro lá no Rio Grande do Sul eu estou vendo não estou vendo nada ele diz que tem aqui se lembra que eu falei num vídeo da columbita que deveria olhar melhor aqui olha melhor aqui essa região aqui é propícia a columbita tantalita tá certo vamos agora região sudeste aqui vamos ver o que que tem tá pensando começou a aparecer apareceu aqui na Bahia sul da Bahia apareceu apareceu um pouquinho aqui no Mato Grosso olha aqui olha Rio de Janeiro nada continua sem nada tem os pinguinhos aqui perdidos aqui em Minas mas tem um grande potencial aqui em Minas os da Bahia apareceram tá certo vou puxar um pouquinho norte de Goiás tem um aqui tem algumas aqui tem algumas aqui olha norte de Goiás tá médio não tá bem representado aqui ainda tem um grande potencial certo apareceu aqui Mato Grosso que não estava evidenciado cachorrada latindo e a minha cachorrinha aqui querendo participar do papo Rio Grande do Norte Paraíba apareceu bastante certo deixa eu ver aqui se eu pronto acabou a latição minha amiga aqui estava latindo mas que parou agora então a gente viu aqui olha esse cafundó aqui tem aqui opa alguma coisa foi perdida aqui então aqui tem bastante coisa eu esbarrei aqui sem querer e eu perdi lá o GeoSGB 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 vamos voltar aqui rapidinho esse vídeo está difícil o vídeo difícil hoje vamos lá aqui este estão vendo como é que faz né espera um pouco foi aqui a filtragem que a gente fez naquela hora vamos fazer de novo tabela de atributos tem que esperar tudo tem que esperar aqui tudo porque eu esbarrei esbarrei aqui olha tiro aqui a filtragem vem aqui filtro aqui substância repetição da aula contém tantalo adiciona expressão substância contém tanta lita e aqui uma das expressões dá o ok espera e diminui aqui pronto voltou agora a gente consegue fazer então Rio Grande do Norte tem um montão Ceará vamos ver se tem um Ceará Rio Grande do Norte montão Ceará está aqui olha então aqui essa região está bem explorada tá Bahia aqui está médio Minas Gerais está fraco agora vamos olhar aqui aqui bastante gente explorando nessa região e os geólogos não indicaram o que os geólogos indicaram foi aqui em cima olha essa região do Amapá região do Amapá está aqui perto aqui do Amapá nesse canto nesse canto aqui não tem mas tem aqui embaixo tá Roraima muita coisa e Norte do Amazonas Roraima muita coisa Norte do Amazonas só tem esse daqui esses daqui que ele achou não estão sendo explorados nessa ponta aqui não está sendo explorado mas tem tá certo mas não vou dizer para vocês virem aqui não que vocês vão ficar do lado da Venezuela o troço anda meio quente por ali tá quer ir para algum lugar vem aqui para o Sudeste aqui no Sudeste tem locais para se explorarem ok ó aqui ó essa região aqui ó vem explorar essa região aqui vem aqui para o Rio de Janeiro é meu vizinho aqui mas aqui perto de Cabo Frio tem coisa é só vocês virem aqui Tantalita Colubita Tantalita Nióbio Tântalo tá certo são as mesmas posições tá os dois indicados juntos então a gente conseguiu fazer então vamos voltar aqui não se esqueçam de ler esse material aqui do Tântalo que é importante saber os usos tá e eu espero que vocês tenham gostado desculpa as interrupções não depende de mim às vezes acontece tá certo mas ainda 20 minutos de vídeo não perdemos tempo foi mais ou menos rápido os concertos então tá valendo até a próxima ainda não escolhi qual é a próxima tô pensando aqui ainda mas não vai ser gravado agora só amanhã que eu vou gravar mas vai sair um para cada dia vamos ver se eu consigo gravar mais três amanhã ou mais tarde eu gravar aqui mais um pouco tá vamos para as edições tem que editar os vídeos e não esquece compartilhar dá o joinha tudo mais manda o pix tá bom vamos ajudar vamos ajudar esse canal tá se sobrar dinheiro não se preocupa que a gente tem para quem dá tem muita gente aí com canal legal precisando de grana para desenvolver tá e eu vou mostrar para vocês coisas no futuro a gente ainda vai mostrar coisa no campo deixa deixa resolver os problemas que a gente vai para o campo mostrar ao vivo muita gente achando minério com a minha mentoria hein hoje eu vi um filetezinho com uns 10 centímetros por uns 5 metros lotado de ouro de gente que fez mentoria comigo tá todo dia alguém me mostra alguma coisa ó barba de ouro achando ouro e mostrando aí para o povo tá achando de 2 a 3 gramas por dia mentoria tá certo nem fazer a mentoria comigo você já me ajuda bastante tá não vou dizer o valor porque esse vídeo eu não sei quanto é que você está vendo mas muita gente achando coisa com a nossa ajuda tá e vai achar pode não achar o que você quer mas vai achar alguma coisa que eu vou te indicar o que tem na tua região tá bom até mais essa série é para vocês abrirem os olhos que não é só de ouro que vive o homem tá tem muita coisa aí que você pode tirar da tua região você pode estar passando por cima aí de coisas que você nem sabe que existe aquele barro na tua região pode ser alumínio pode ser minério pode ser um monte de coisa tá aquele barro que você não está dando valor ok até mais tchau